NANDA! 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 O que você quer? Hã? O que você quer de mim? Aparece! Aparece! Pensa que eu tenho medo de você? Eu não tenho medo não! Aparece! Eu tô aqui, ó! O que é que tá esperando? Aparece! Que direito você pensa que você tem? Você acabou comigo? Acabou com a minha vida? NANDA! Me deu dentes que eu não pedi! E depois se livrou de todos os problemas com a morte, não é? Que fácil, NANDA! Ah, que simples! Eu que me ferre, que me dane, que me vire pra sustentar o seu filho e ainda ser ameaçada por causa da sua filha! Aparece, NANDA! O que é que tá esperando? Eu não tenho medo de você! Ei, vai! Ei, vai! Ai, vai! Ai, vai! Pouba! exacto! Poubinha! Vai! Aparece! Aparece, NANDA! Aparece! Vai! Quem é que tá esperando? Sua bomba? Tchau, tchau. E você? Você me falou que também está precisando de um ombro amigo. E até agora tudo que você fez foi ouvir, ouvir, ouvir. Não é justo, não está certo. Mas consolar você é também uma maneira de ser consolado. Você sabe que hoje estou e estarei sempre ao seu lado. Você sabe que só agora eu estou percebendo o quanto você está triste. Lena, cada vez que eu entro nesse apartamento... Eu me arrependo de não ter ficado aqui para sempre. Eu me arrependo de ter saído um dia... E me perdido por aí... E de ter me transformado nisso que eu sou agora. Por que tanta amargura, Greg? Se eu tivesse ficado ao seu lado... Se eu não tivesse agido tão mal com você... Hoje tudo seria diferente. Eu não guardo mágoa nenhuma do que aconteceu. Verdade. Já superei. Passou. Eu me enfiei em tanta confusão. Com a sua mulher? Também. É uma longa história. Vamos deixar isso para outro dia, tá? Tem outra mulher. Também. Greg. Greg. Meu Deus. Onde é que você vai aprender? Por que você tem sempre que ter duas mulheres ao mesmo tempo? Certo, certo. Por que não dá para ter uma de cada vez? É o que eu me interrompo também. É o bichinho da traição, né? Não sei. Deve haver mais emoção, mais prazer, né? Enganar pelo menos uma delas. Quando você fez isso comigo... Helena, por favor, não me faça lembrar disso, por favor. Não, não, não estou recriminando, não. Espera aí. Quando você agiu assim comigo... Ela, a Carmen, sabia que você vivia comigo. Ela sabia quem eu era, o que eu fazia, onde eu morava. Mas eu não sabia da existência dela. E agora, pelo que eu estou percebendo... A Carmen está no meu lugar. E agora existe uma outra que está no lugar que a Carmen ocupava. É isso? É. É isso.